Alerta vermelho para Goiás. A temperatura hoje pode chegar a 37 graus, sensação de 40 e a umidade relativa do ar em 12%. Todo cuidado é pouco, pois o período está bem propício para incêndios, dores de cabeça e até mesmo problemas pulmonares. Mas o que fazer se a gente trabalha embaixo do sol, dia após dia? Olha, eu mesma amarrei meu cabelo aqui, estou dando jeito, mas os policiais militares que andam todos fardados, os garis, os vendedores ambulantes e até mesmo as pessoas que precisam encarar o solzão para ganhar o pão de cada dia? Vamos descobrir juntos? Detalhe, quando você olha para o céu, dá até aquela descrença, né? Porque não tem uma nuvenzinha sequer para dar uma esperança de chuva. Como é que faz dentro desse ônibus? Rapaz, não tem como fazer, tem que ficar, né? 40, 50 graus aqui. E no que segue? Tem que seguir. Jesus acende a luz. E esse calor, como é que fica aí dentro do carro? É difícil, né? Cozinhando aqui nesse tempo aqui. O ar está aquecendo em vez de esfriar? É verdade. Pois é, olha só, trânsito fechado, trancado. No carro fica pior ainda. Mas fazer o quê? É a vida, principalmente do povo goiano. Eu precisava de um chapéu não só para me esconder do sol, mas para tirar para essas mulheres. Olha isso, trabalhando de sol a sol, mas hoje fica mais difícil, fala a verdade. É complicado, o sol quente desse jeito é difícil. Trabalhar o dia inteiro assim. É só bebendo uma aguinha, com protetor solar, porque senão nós não aguentamos não. Você passa um protetor? A empresa dá, né? Tem que passar. Isso. Bonézinho tampando aqui o pescoço. É, as orelhinhas aqui, ó, o pescoço. E vem cá, não tem escolha. Tem que deixar a cidade limpa. Tem que ir varrendo, né? Não pode largar de mão, não. A Cleia está há 14 anos na Comurgui e eu quero saber de uma coisa. Todo ano essa época é quente, mas parece que esse ano está mais pesado, não está não? Está muito mais, muito mais pesado. E a máscara ainda? É, a máscara atrapalha mais ainda, né? Aqui em Goiás, quem é do Cerrado, respira, vem um tijolo na cara. Agora tem uma máscara entre o tijolo e a cara, então fica mais difícil ainda. Mais difícil ainda, verdade. Faço um protetorzinho nas mãos? Faço protetor. Água? Água, de vez em quando eu fico na sombra, para dar uma respiradinha. A cabeça não dói? A cabeça dói. Eita, nós. Deixa eu te ajudar. Deixa eu ajudar aqui. Azeite está precisando da ajuda. Vai descansar lá na sombra. Um padrão, eu vou barrer aqui. Vamos barrer, vamos barrer. Agora se tem um ser que fica enjoadinho, com cara de febre, triste no calor, são as crianças. São as crianças, justamente. Pois é, e ainda nasceu, como é que fala? Especial, né? Pessoal maravilhosa. É, maravilhosa. Especial demais. Minha neta, eu amo ela. E esse calor, como é que fica? Ixi, esse calor está demais, viu? Não tem quem aguenta. Não tem quem aguenta. As crianças sofrem mais? Sofrem mais, muito mais. O cara faz pouco ficar doido. Como é que faz? Precisa levar para a rua para resolver os problemas, vir para passear, um monte de coisa. Como é que você faz? Tem que dar uma aguinha? Tem que dar, tem que dar água direto, né? Bebendo, senão a gente dá uma do outro, dá essa pita. E nós que passamos nos 30, como é que faz com esse calor? Só Deus para olhar. Se está ruim para a gente, imagina para quem tem que trabalhar até com a cara tampada. Como é que está a situação aí? Ah, moça, está bastante complicado, mas é o seguinte, cara. A gente tem que fazer para a melhoria da população aí. Faz feliz. Faz muito feliz. Mas uma aguinha de vez em quando tem que tomar. Ô, tem ali 5 garrafas de 5 litros, já acabou quase todas, e nem é meio-dia ainda. Eita, nós. Eita, nós. Mas a luz está garantida. Graças a Deus. Tomando uma aguinha para ver se alivia. Isso, o calor está demais. Está amargando. Está queimando mesmo. Então, taca a água para dentro. Você livra o calor, porque o calor está demais. Está todo mundo penando para ganhar um dinheirinho, mas tem alguém que está sossegado. Tem gente ficando rica aqui no centro. Seu João, é seu dia hoje, seu João. Isso. E o dia da água também. Aqui em Goiânia o calor está grande, né? Então, tem que vender água. Vou querer uma. Me dá aí. Então, está bom. A água é importantíssima nesse momento. Tem que tomar. Tem que tomar. Se não, pode passar mal. Vamos lá, moça. E... Alegria! Fica melhor ainda.